Máquina, você não pode imaginar como foi confortável pra mim abordar temas que não sou eu quem escolhe, que é você que escolhe. Toda vez que você me dava um tema pra me abordar, eu pensava que alívio, meu Deus do céu. É só esperar que Deus ex-máquina vai me dar o tema. E o melhor, que eu mais gostei, foi salto ornamental. Tchau, Mark.